A minha mãe, ela nunca teve voz dentro de casa. O meu pai falou, a água parou. E dependendo se ela quer, se ela não quer, se ela gosta, se ela não gosta, e acaba que isso respinga sobre mim. Porque se a minha mãe não tem voz, na vida do meu pai, mulher nenhuma não tem. E eu, por ser mulher, acabo não tendo também. Então, tudo que eu já passei na vida, todos os meus traumas, todos os problemas, eu nunca consegui me comunicar. Até porque eu nunca consegui ter voz. E a minha família é daquela que questiona, sabe, você. Questiona se você não fez, se você que não errou, se você que não abriu portas. A minha família, todos nós somos negros, do cabelo black, né, temos a cultura rasta. A gente é um povo diferente da galera, né, do trabalho do meu pai, por exemplo, do trabalho da minha mãe. Mas até então, eu nunca tinha vivido o que eu vivi. Com 21 anos, nós saímos do interior de Minas Gerais e viemos para São Paulo. No começo, veio só eu e meu pai. E a minha mãe e meu irmão ficou lá em Minas até esperar eu e meu pai arrumar um emprego. Meu pai logo, logo arrumou um emprego. Nós ficamos morando na casa de uma tia. E eu até que demorei um pouquinho. Arrumei alguns micos, fiz algum dinheirinho. Mas aí, um dia, eu fui entregar um currículo no centro da cidade. E quando eu estava no ponto de ônibus, tinha um rapaz sentado. Eu lembro que eu não queria sentar ao lado dele, eu era bem tímida nessa época. E ele me falou que trabalhava no supermercado, que era pouca parada próxima dali. Então, o ônibus chegou, ele foi. E aí, eu até comentei com meu pai que existia esse mercado. E esse rapaz me disse que tinha vagas abertas para lá. Se eu estava procurando emprego, poderia entregar meu currículo, que provavelmente eu poderia ser aceita. E assim, meu pai me apoiou e falou, vai lá, entrega seu currículo. Eu fui, entreguei o currículo e comecei a trabalhar nesse mercado. Eu disse, né? Sou preta, tô cabelo black e eu sempre me amei muito como eu sou. Até porque a minha família inteira também é da mesma cor que a minha. Todos nós temos o mesmo estilo de cabelo. E minhas tias, elas fazem cabelos lindos. Elas fazem penteados maravilhosos. A gente sempre usa tranças. Algumas usam lace. A gente faz aquelas makes meio gringas. Sempre foi tudo muito bonito. Apesar de que o meu pai sempre me proibiu de fazer qualquer coisa. Tanto usar maquiagem muito forte, quanto usar determinadas roupas. Quanto ter amizade com qualquer tipo de pessoa. Lembrando, tenho 21 anos. Não sou mais uma criança, né? Comecei a trabalhar nesse mercado. Comecei a ajudar dentro da minha casa. Também eu pagava metade das contas. Já tinha minha independência financeira. E mesmo assim, continuava muito restrita dentro de casa. Bom, um dia eu tava no meu trabalho. E entra um garoto do estoque. O garoto era super bonitinho e divertido. E eu cheguei a comentar com uma colega minha. Que ele era divertido e bonitinho. E nisso, eu falei pra ela assim. Ah, pega o número dele. E na hora, ela virou pra mim e falou assim. Ah, não é aquela neguinha do cabelo ruim não, né? E tipo, eu fiquei muito mal com ela ter falado isso pra mim. Fiquei... Porque até então, eu nunca tinha ouvido ninguém me tratar daquele jeito. Em 21 anos, eu já estudei na minha escola. Ninguém nunca foi racista comigo. Ninguém nunca me fez um comentário assim. Então, eu fiquei me perguntando. Será que tava certo esse comentário? E eu fui casgada pra casa. Só que eu não podia conversar com os meus pais. Primeiro, minha mãe, ela era um Deus no céu e meu pai na terra. E se eu falasse pro meu pai, meu pai já ia me culpar. Já ia perguntar se não foi eu. Por quê? Ainda mais que eu tava pedindo o telefone do garoto, né? Então, eu fiquei muito abalada. Mas eu me mantive na minha. Pouco tempo depois, nos outros dias de trabalho. Eu percebia, comecei a perceber que ele não se aproximava de mim nunca. Nunca, desde que eu entrei no trabalho. Quando eu precisava de fazer algum serviço, fazer algum estoque. Que eu precisava de ajuda de algum companheiro ali de trabalho. Ele não se prontificava. Ele se afastava. Ele virava a cara pra mim. E eu comecei a perceber que ele realmente me rejeitava. Eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. Então, como eu tava com aquele engasgado, eu fui conversar com uma outra colega. E quando eu falei pra ela sobre isso, ela me disse. Ah, mas é normal ele te chamar de feia. E eu fiquei tipo assim. Ah, beleza, né? Como eu sabia que eu não era feia? Porque eu nunca fui feia. Eu posso não ter a beleza que ele gosta. Mas feia eu nunca fui. Eu sei disso. Porque com 21 anos de idade, eu sei muito bem quem eu sou. Eu tenho muita segurança de mim mesma. Mas aquilo ficou engasgado. E depois é que eu percebi como era grave ela também normalizar ele ficar falando que eu era feia. Porque ele não querer que eu passe ficar com o telefone dele, pegar o telefone dele, é uma coisa. Mas como que ela já sabia disso e ficava me chamando de feia? Quando eu comentei com uma amigona minha que eu fiz nesse mercado, ela falou pra mim. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Nos bastidores, ele falou várias coisas. Ele disse que achou ridículo você ter ficado falando que ele é bonitinho. Você ter falado que queria o telefone dele. Ele ficou sim falando a sua cor de pele. Ele falou sim sobre o formato do teu cabelo. E todas as oportunidades que ele tem de se referir a você, ele se refere de uma forma muito feia e muito agressiva. Mas eu, a fulana e a Beltrano, quando presenciamos isso, nós repreendemos ele. Falamos que isso era crime, que ele não podia se comportar desse jeito. E aí, eu fiquei assim. Falei, mas e aquela fulana que é a garota? Que quando eu falei com ela, ela disse que era normal ele me chamar de feia. Ela disse assim, olha, ela meio que ri quando ele fala. E a gente até falou pra ela que ela deveria se conter. Ela falou que era engraçado e ela não tinha culpa de achar ele engraçado. E aquilo ficou encucado. E essa minha amiga falou, olha só, tem algum mal entendido nessa história, tá bom? Eu fui e conversei com o nosso supervisor. Quando eu falei com a nossa supervisora, minha supervisora foi falar com ele. E ele jurou de pé junto que ele não tinha falado isso. Não saiu da boca dele que eu era neguinho, nem que meu cabelo era ruim. Que ele nunca tinha falado isso. Que ele não se aproximava de mim porque não tinha muita intimidade. Porque ele era mais tímido, porque eu tinha acabado de chegar. E porque até então eu nunca pedi ajuda pra ele de forma direta, né? Mas que ele não gostava mesmo do fato de eu ter pedido o telefone dele. Nem ter falado pra todo mundo do supermercado que ele era bonitinho e ficaria comigo. Porque ele nunca faria caridade em ficar comigo. E tipo, ele falou isso pra minha supervisora. E a minha supervisora falou exatamente isso pra mim. Alegando que ele não foi racista. Quando eu comentei com essa minha amiga muito próxima, ela bateu na mesma tecla. Amiga, tem alguma coisa errada nessa história. Porque como que falou, não falou, porque que ela disse e o outro não disse. A gente ouviu ele falando, a gente repreendeu ele. Entendeu? Então assim, era chata a situação de todo mundo estar sabendo que ele tava sendo racista comigo. Que algumas amigas chegaram a repreender ele. Outras estavam rindo. E pra minha supervisora, ela meio que tipo assim, bateu o pet que ele não tinha falado. Como eu tava encucada, tava por aqui com ele. Eu acabei ficando muito mal. Fiquei muito mal, mas eu fiquei na minha. Me mantive, fechei minha cara, já era sem risadinha, já era séria, já não queria papo com ninguém, já era muito na minha. Até que um dia, entrou um cara que também era preto. E ele tinha um cabelo black muito bonitão. Ele era super gente fina. E como eu e ele éramos os únicos pretos do mercado, a gente acabou criando uma identificação. Começamos a trabalhar juntos. E aí a gente começou a ser amigos, começamos a conversar, começamos a ficar bem. E detalhe, eu tinha comentado com a minha mãe sobre eu não estar me dando bem no trabalho. Porque eu tava sentindo que as pessoas estavam sendo más comigo. Eu não falei pra ela do racismo, porque como a minha mãe é preta e ela sempre foi uma mulher que tipo assim, em casa com meu pai, ela não tem voz. Mas se alguém falar alguma coisa da nossa cor, ela se defende, ela defende a gente, ela ensinou a gente a se defender. Apesar de eu nunca ter precisado de usar essas ferramentas. Então eu não quis contar pra ela do racismo, porque eu não queria perder meu emprego. Porque ela ia falar pra mim assim, sai desse trabalho. E não era essa a resposta que eu queria, sabe? Eu queria enfrentar aquilo, eu queria que as pessoas me respeitassem. E não ficar fugindo da realidade. Pois bem, um dia minha mãe apareceu de surpresa no trabalho. E viu eu conversando com alguns rapazes que estavam ali, inclusive o garoto do cabelo black. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe acabou comigo. Ela disse pra mim que eu merecia ser maltratada mesmo, porque eu tava dando ousadia pros rapazes. Que eu ficava dando risadinha. Eu falei, mãe, a senhora tá confundindo as coisas, mãe. Eu tava sendo educada. Eles são meus parceiros de trabalho. Eu não tava dando ousadia pra ninguém. E ela disse pra mim que se eu continuasse nesse caminho, eu ia acabar me engravidando. Sendo que eu não podia sair pra casa de ninguém. Inclusive, eu até queria dormir na casa de uma dessas melhores amigas que eu fiz no mercado. E o meu pai falava pra mim que eu tinha que ficar de olho nessa amizade. E todas as amigas que eu tive na vida, meu pai sempre falou que não eram boas suficientes pra mim. Que essa amizade ia me levar pro mau caminho. É uma super proteção que acaba me sufocando pra caramba. Enfim, quando minha mãe falou tudo isso pra mim, eu fiquei engasgada também. Até que um dia eu tava num estoque. Eu tava pegando os produtos, fazendo a contagem dos produtos do estoque. E aquele rapaz que tinha falado de mim, tava conversando com o rapaz que me falou da vaga, lá no ponto de ônibus. Os dois estavam conversando. E quando os dois estavam conversando, eles estavam se referindo ao novo rapaz. Ao novo companheiro de trabalho, que tinha a minha cor de pele e o mesmo formato de cabelo que o meu. Quando eles se referiam a ele, eles falavam, ai, aquele pretinho. Ai, aquele neguinho. Ai, aquele cabelo dele dá pra colocar um rato que o rato não consegue sair. Tipo, uns comentários muito pesados. Entendeu? Umas coisas muito assim. Aquilo, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. No mesmo momento, eu soltei o negócio que tava na minha mão, que eu tava lutando. E eles viram que tinha alguém. E eu senti eles não... Tipo, eles saem mundo. Eu bati na porta do diretor. O diretor sempre foi muito amigável. E ai, eu peguei e desabatei o diretor. Só que eu tava tão cansada. Tão cansada. Que eu comecei a chorar muito. Então, eu falei de tudo. Só não contei pra ele do telefone. Mas eu falei pra ele que sim, tinha comentado que ele tinha uma parede ser bonita. E que ele tinha dado respostas ruins. E que tinha meninas rindo do comentário. Que eu tinha conversado com a supervisora. Que a supervisora garantiu que ele não tinha falado em vez de repreender ele. Porque independente se falou, se não falou, precisa haver uma repreensão. Sabe? Pra isso nunca mais voltar a acontecer. Não dentro daquele estabelecimento. E na hora, o meu diretor ficou muito bravo. Disse pra mim que eu tinha total razão. Que ele não admitia isso dentro do estabelecimento dele. Que nós éramos todos iguais. Nós não podemos olhar nenhum cor. Nenhum tipo de cabelo. Que todo mundo ali era bem-vindo. E que ele tava muito jateado com o que tava acontecendo. Mas que isso ia ser consertado. Que eu não precisava me preocupar. Que por favor, pra eu me acalmar. Pegou uma água pra mim. Falou pra eu ficar em paz. Que tudo ia se resolver. E até me liberou pra ir embora pra casa. Coisa que eu não fiz. Porque se eu chegasse em casa, os meus pais já iam me questionar. Já perguntar porque eu cheguei cedo. Já ia querer ir lá no meu serviço. E saber porque que meu patrão me liberou. E ai, ai, ai. Se eles contassem o que tinha acontecido. Meus pais iam querer que eu saísse do serviço. Enfim, no outro dia. Tivemos uma reunião de conscientização racial. Falando sobre o crime racial. Sobre preconceito também falamos. Falamos sobre homofobia. Falamos sobre várias coisas. Não só sobre o racismo. Mas tivemos uma aula de tudo que poderia ser feito. Não poderia ser feito ali dentro. Que era considerado como crime. E que nisso era inadmissível. Em especial, ele chamou esses dois rapazes dentro do escritório dele. Junto com a garota que falou que era normal. Ele ficar falando que eu era feia pelos cantos do supermercado. Que só depois eu percebi como a fala dela também era agressiva. Porque ela normalizar alguém ficar me chamando de feia. Ou ficar rindo das piadinhas racistas. Ela também é uma. Então, eu nomeei todos eles. E em especial, todos eles foram pra dentro do escritório. Ficaram uma hora junto com o diretor. E depois disso, eu senti que o nosso trabalho mudou. Só que mudou pra melhor. Eu senti que eles pararam de ficar fazendo risadinho nos cantos. Eu senti que eles se aproximaram mais de mim. Que eles ofereciam mais a minha ajuda. Eles começaram a ter outros olhos sobre mim. Sobre a minha vida. Pelo menos pra mim. O que poderia ter virado uma briga. Ou algo pior. Ou uma demissão. Se tornou algo um pouco mais prazeroso de ser trabalhado. Eu continuo trabalhando nesse mercado. Inclusive, eu amo trabalhar lá. Eu amo o meu trabalho. Eu amo as minhas amizades. A garota, ela me trata bem. Só que eu sinto que lá no fundinho, ela ficou com aquele rancinho de mim. Que eu acredito que deve ter sido ruim, né? Ela ter levado um sermão. Eu acredito que deve ter sido péssimo. Mas é isso que racistas merecem. Merecem uma aula do que é racismo. Merecem uma aula do crime que eles estão cometendo. Das consequências que isso pode causar na vida deles. Entendeu? E eu me sinto muito bem em conseguir. Mesmo que na minha criação. A minha mãe não ter voz dentro de casa. E eu ter crescido sem voz dentro da minha casa. Eu ter conseguido, sem falar pros meus pais. Porque eles iam se meter na minha vida. Conversar. Lidar. Resolver. Passar por cima. E ensinar ao próximo. Que ele precisa respeitar. Independente de raça. Ou de cor. Mas o meu pai e a minha mãe continuam me proibindo de tudo. Eu ainda sofro muito com relacionamento que eu sinto que é abusivo. Porque eu não posso fazer nada. Eu não posso dormir na casa de nenhuma amiga. Eu não posso ter relacionamento. Eu não posso sair. Eu não posso fazer nada. Eu sou totalmente privada de fazer as coisas. Por mais que eu trabalhe. Que eu tenha minha dependência. Que eu ajude dentro de casa. Eu continuo não tendo voz dentro da minha família. Se vocês tiverem um conselho pra eu seguir dentro da minha família. Eu agradeço. Mas de modo geral. Só de eu ter conseguido ter voz dentro do meu trabalho. Eu já me sinto outra mulher. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu peguei essa história pra nós falarmos um pouquinho sobre injúria racial. E eu decidi contar pra vocês um pouco como funciona essa lei, né? A lei 14.532, acionada em 2023. Publicada em janeiro do ano passado. Equipara injúria racial ao crime de racismo. Com isso, a pena se tornou-se severa com reclusão de 2 a 5 anos além de multa. Não cabe mais fiança. E o crime é imprescritível. Ou seja, segundo a legislação, deve ser considerado como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa a um grupo minotário que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. E que, usualmente, não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou precedência. A pena será aumentada quando o crime for cometido por duas ou mais pessoas ou por funcionário público no exercício de suas funções, bem como quando ocorrer em contexto de descontração, diversão ou recreação. Se o crime for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, a lei prevê, além da pena de reclusão, a proibição da pessoa frequentar por 3 anos locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais. O que diz a lei? A lei nº 14.532, do dia 11 de janeiro de 2023, ela coloca que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça corintina ou precedência nacional, a pena inclui de 2 a 5 anos, multa, parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas. Artigo 20. Ou seja, expliquei um pouquinho pra vocês que quanto mais o tempo passa, mais a nossa legislação está batendo na tecla que isso é inadmissível. Para todos os empresários, principalmente empresas grandes, empresas de grande porte, empresas que têm muitos funcionários, locais públicos, locais esportivos, locais culturais, locais artísticos, é muito importante fazer uma reunião para alertar, para conscientizar as pessoas do que está acontecendo. Ah, Paula, tem que ensinar pra pessoa que ela tem que respeitar o outro? Sim, porque às vezes nem o nosso pai, a nossa mãe não se respeita, entende? Às vezes a gente nasce num lar de desrespeito, a gente cresce num lar de desrespeito, a gente passa por uma escola de desrespeito. Quando você chega na vida adulta, você é o quê? Você é a sua infância, você é a sua criação. Se seu pai e sua mãe não te dão educação, um empresário, o dono de uma empresa, o dono proprietário de um local, um que está te dando serviço, precisa te ensinar, porque dentro do estabelecimento dele, você precisa respeitar. Então sim, é necessário essa conscientização. Eu aproveito essa história para conscientizar vocês que chegaram até aqui e pergunto, Você já sofreu racismo? Você já passou por alguma humilhação ou constrangimento dado via pela sua etnia ou pela sua criação, pela sua religião? Vocês estão na que eu estou de laranja? Todos os vídeos do meu canal desse mês eu vou estar com essa roupa, porque o Maio Laranja é exatamente o mês em que nós combatemos a sexualização e exploração de crianças e adolescentes. No Brasil, a cada três crianças é abusada sexualmente por dia. A estatística é que meio milhão de crianças são abusadas por ano e só 7,5% realmente denuncia, chama as autoridades, né? Então, é muito importante, assim como outubro rosa, novembro azul, nós começarmos a falar sobre o Maio Laranja. Se conscientizar. Paz, educação sexual parte através de você. Falar com seus filhos é prevenir com que um assediador consiga ultrapassar os limites dessa criança. Se você ver que o seu filho caiu o rendimento na escola, começou a mudar o comportamento repentinamente, não está querendo comer, se tornou muito agressiva, dá água para o vinho, está com feridas e machucadas, está se sentindo para baixo, está tendo síndrome do pânico. Se aquela criança mudou o comportamento, analisa. E, gente, 71% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil parte de pessoas dentro da nossa casa. Pessoas dóceis, pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas amigáveis, pessoas que nós confiamos. Ah, então nós não podemos confiar em ninguém? Não podemos confiar em ninguém, mas é claro que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar com os nossos filhos. Então, é dialogar com os nossos filhos. São quatro regras. Ah, primeiro, é ensinar a criança a falar, não, não pode tocar. Se o agressor não respeitou, pede para essa criança gritar, não! Se esse agressor continua, pede para essa criança correr. Se essa criança não conseguir correr desse agressor, ensina essa criança a se comunicar com alguém que ela ama, que ela tem confiança, que acredita nela, uma tia, uma professora, uma avó que abraça, que essa criança se sente segura. Precisamos falar sobre isso e eu espero que o Mai Laranja passe a ser um assunto mais falado dentro do nosso país. Eu, como criadora de conteúdo digital, que dou voz a vítima, estou aqui fazendo o meu papel. E eu peço a vocês, para vocês usarem uma roupinha laranja, postar uma foto no Instagram de vocês, fazer uma movimentação na internet, postar prints, entra no meu Instagram, compartilha o que eu tenho postado lá sobre abuso sexual infantil e vamos dar voz a essa causa. Me mande a sua história no historiascanaldiedepaula.com, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.